Três policiais, dois de Pissarras e um de Barra Velha, foram presos suspeitos de envolvimento com uma quadrilha de caixeiros. Nós vamos então voltar a falar com o Pablo Waller, porque ele tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Ô Pablo, já se sabe inclusive como eles participavam dos crimes? Oi Sabrina, de acordo com as nossas fontes, né, os policiais aqui da região, esses três PMs foram presos porque facilitavam as ações dos caixeiros. Eles tinham rondas, por exemplo, longe dos locais dos arrombamentos. Eles combinavam quando os arrombamentos aconteciam. Em troca, ganhavam dinheiro dos próprios roubos. Os três homens não tiveram nomes divulgados porque essa investigação, que é do 17º Batalhão de Polícia, aqui de Joinville, ocorre em segredo de justiça. Um policial está detido aqui em Joinville e outros dois em Itajaí. Portanto, é segredo de justiça e não podemos dar muitas informações ainda.